E ainda aqui no Patronato com a Associação da Fibromialgia, estou ao lado aqui da Cristina, você também faz parte aí da Associação Cristina, queria que você falasse um pouco para o povo de Limoeiro do Norte, do Vale de Aguari, do Brasil e do mundo, já que a internet hoje é esse fenômeno, gostaria que você explicasse um pouquinho aí também, falasse, expressasse aí os seus sentimentos sobre a fibromialgia, sobre os associados, aqui companheiros e companheiras, amigos e amigas que estão aqui presentes, tudo bem? Tudo bem, nós estamos aqui para agradecer também, Marzinho, o seu apoio, né? Porque a gente sabe que, como você diz, você anda o mundo, e então é uma maneira da gente divulgar a questão da fibromialgia. Nós estamos tentando legalizar a associação, né? Temos o apoio, né, de algumas pessoas que nos estão dando esse apoio, nos orientando para isso, a gente pede, né, com a sensibilização com relação à nossa sede, que a gente precisa de uma sede para nos encontrar, como a Elisângela já falou, né? E dizer que muitas pessoas banalizam a doença, né? Acham que é frescura, acham que não é possível, por quê? Porque eles acham que as pessoas que vivem com fibromialgia, elas devem estar acamadas. E não é bem assim, a gente luta todos os dias para vencer a dor. E então nós, quanto associações, nós estamos nos unindo para que isso aconteça, né? Conquistando o nosso espaço, quem sabe profissionais, né? Traumatologistas, reumatologistas, fisioterapeutas. Então é isso que a associação busca nesse momento, né, Marzinho? Isso, Cristina. Nós estamos aqui com a doutora... É a doutora... 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 Doutora Janaína. Doutora Janaína Góes. Doutora Janaína Góes esteve com a gente lá no Ceará em pauta, né, doutora Janaína? Tudo bom? Tudo jóia. Boa noite, boa noite a vocês, todos aqui. Uma honra participar, né, desse projeto tão lindo que é a associação. Me comovi com o pedido da nossa prefeita Dilmara, que solicitou a Lívia Maia, nossa antiga vereadora, mas agora atual secretária de saúde, para que a gente desse esse suporte, né? A Procuradoria Especial da Mulher, junto com a Associação de Fibromialgia, cedeu a advogada, né, para fazer a regularização, né, a regularização jurídica, colocar no papel realmente a associação para ela poder ter mais recursos, né, não ser só dos associados, que a gente sabe que quando a associação está regularizada, ela consegue emendas, ela consegue programas do governo federal, estadual, municipal, então assim, para fomentar, né, a viabilidade para ajudar todas essas pessoas tão carentes e que precisam muito desse dinheiro e é incontestável o que a gente tem que dizer, né, que a ajuda financeira sempre é bem-vinda, então a gente regularizando isso vai fazer com que a fibromialgia seja conhecida mais ainda no nosso município, né, Cris, aqui é uma grande amiga. A gente aqui, né, tem, nós temos 151 associados e a gente sabe que com a divulgação isso vai crescer, né, entre esses 151 são quatro homens, né, a maior parte é mulher, mas a gente acredita que mais para frente nós vamos conquistar espaço e a gente conta com a doutora Janaína, conta com o apoio da Dilmara, né, da doutora Liv, para que isso também possa fluir, né. Posso fluir aqui, interromper na doutora Janaína, advogada e a Cristina, olha, é importante que as pessoas entendam, doutora Janaína, em especial aqui em Limoeiro do Norte, as meninas aqui da associação, os meninos também, né, da fibromialgia, eles precisam de um local onde possam receber as pessoas, onde possam estar ali com notebook, um computador, onde tem um cafezinho, um chazinho, né, um local adequado, a gente adequado, a gente sabe que aqui a quadra é do colégio do patronato, é um espaço a céu aberto, aqui em época de inverno, né, fica impossibilitado, né, de receber as pessoas durante o dia também, já que as reuniões acontecem uma vez por mês e aqui em Limoeiro do Norte, olha... Eu vou dar só um exemplo aqui, viu, Cristina, aqui em Limoeiro do Norte, gente, nós temos vários prédios públicos abandonados, eu vou citar aqui cinco bem rapidinho, quer que eu diga? O Teatro Márcio Mendonça ali com aquelas salas está abandonado, nós temos aqui vários postos de saúde fechados, abandonados, nós temos aqui também a antiga Secretaria de Saúde, ali pertinho da Fafidã, que também está abandonado, a gente tem aqui também a antiga cadeia pública, né, o presídio público, que também está abandonado, prédio fechado e abandonado, e aí se eu for citar aqui, eu passo a noite inteira, porque colégios abandonados, nós temos vários, tá? E aí, mais do que é justo, né, o Poder Público contribuir, ajudar e ceder um espaço desse aí para que a Associação da Fibromialgia possa fluir cada vez mais, concorda? Concordo, e assim, eu tenho uma novidade que eu ia passar até para o grupo hoje, né, hoje eu conversei com a Secretária de Assistência Social, Georgiana Grangeiro, antes nós tivemos umas reuniões lá, umas duas ou três reuniões e não foi mais possível fazer, e quando foi hoje que eu conversei com ela, ela disse que está à disposição para apoiar a Associação e que todas as segundas, quarta-feiras, pode contar com o auditório da Assistência Social. Então é uma das conquistas que nós tivemos hoje. Já foi um passo, né? Já foi um passo. Então tá certo. Cristina, obrigado, tá? Eu vou deixar vocês, vocês, vocês aí continuarem na reunião. Doutora Janaína, fique à vontade. Pronto. Em nome da Procuradoria, né, Especial da Mulher, a gente gostaria de convocar, porque a gente soube hoje de noite, ficou tudo certo, que a gente vai trazer o evento Donas de Si, que é um evento de empreendedorismo feminino para empoderar as mulheres que sofrem violência doméstica, a sair da violência doméstica com atividade laboral, o palestrante vai ensinar você a entrar no mercado de trabalho, então assim, hoje foi divulgado o link das inscrições do nosso, eu vou até passar para você, Marzinho, para você poder fazer a divulgação, porque são só 70 vagas e essas mulheres que precisam sair de casa, se desvincular do agressor, elas precisam ter uma atividade financeira, vai ter o apoio da Procuradoria Especial da Mulher para você ter força de vontade de sair, de chamar gente, de fazer a denúncia. Gostaria ainda de dizer que o dia, que vai ser dia 22 e 23 de novembro, agora, próxima semana, por isso que eu estava querendo falar logo, por conta que está muito em cima, mas foi uma data que foi um encaixe, porque a gente aperriou tanto a Procuradoria Especial da Mulher de Fortaleza para trazer a estadual, para trazer esse evento para vocês, que ela tentou, tentou e conseguiu nos encaixar no dia 22 e 23 de novembro, às 8 horas, no auditório do CRAM, o antigo CRAM, né, mas que voltou a funcionar, graças a Deus que a nossa prefeita Dilmara conseguiu reativar o CRAM, um órgão, um equipamento muito importante para a rede de proteção, né, a violência contra a mulher, tá certo? E a gente, tá certo, doutora, muito, olha, pode ficar à vontade, eu não vou me interromper não. Não vai me interromper não, vou só terminar com o telefone do Zap delas, não deixem, você que sabe de alguma mulher que está sofrendo violência doméstica, alguma mulher que precisa da nossa ajuda, chame a gente no Zap delas, que é o 085-99814-0754. É importante, viu, doutora Janaína Góes, porque hoje mesmo eu divulguei, né, infelizmente eu tive que divulgar, são coisas do nosso trabalho, a gente que trabalha na imprensa, até hoje foram assassinadas 234 mulheres aqui no estado do Ceará somente esse ano, infelizmente. É um absurdo. Eu lembro que a gente fez uma estatística no primeiro quadrimestre do ano, no estado do Ceará tinham sido 600 mulheres, né, ou seja, se você parar pra pensar, é uma mulher por semana, né, 16 mulheres só na capital. Então, assim, é muita gente pra estar morrendo de forma, né, sem o poder público tomar conhecimento, porque nós estamos aqui, se a gente souber que existe alguém sofrendo violência doméstica, a gente vai interferir, a gente vai se meter, vai tirar o agressor de dentro da sua casa. Não é você que sai, não é você que tem que parar de receber o seu benefício, não é você que tem que parar de trabalhar, e sim ele que vai ter que voltar e lhe sustentar, e inclusive sair de perto, né, parar de lhe agredir e continuar aquele ciclo de violência. Então, assim, a gente fica muito grato e a gente apoia e gostaria que vocês fossem mais na Procuradoria Especial da Mulher pra gente conversar, porque a divulgação do nosso trabalho é muito importante, né, pra que isso acabe. Nosso fito é erradicar a violência doméstica no município de Limoeiro do Norte, quiçá, né, no estado do Ceará e no Brasil, mas esse é o nosso primeiro momento é Limoeiro do Norte, então procure. Se Deus quiser vai dar certo. Doutora, obrigado, doutora Janaína. Eu que agradeço, é uma honra. Aqui diretamente do Patronato com a Associação da Fibromialgia, Mazinho Maia da NET para o programa Ceará em Pauta. Obrigada.